Seja feita a Tua vontade, assim entendem o meu céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que perdoe-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque Deus é o bem, o poder da glória para sempre. Amém! 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 Amém!